Beleza galera, Fábio Ravela e Banda no Pedaço meu rei! Vou pagar promessas de joelhos, só pra esquecer você Vou passar um dia lá na lua, eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração bater o pé, pra não morrer de paixão, não quero mais esse amor Que me faz tão mal, chega de sofrer, adeus ponto final Não quero chorar como chorei, nem me lembrar que um dia te amei E vai mais tristeza, adeus solidão, vou fazer pirraça pro seu coração Não quero chorar como chorei, nem me lembrar que um dia te amei E vai mais tristeza, adeus solidão, vou fazer pirraça pro seu coração Vou pagar promessas de joelhos, só pra esquecer você Vou passar uns dias lá na lua, eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração bater o pé, pra não morrer de paixão, não quero mais esse amor E me faz tão mal, chega de sofrer, adeus ponto final Não quero chorar como chorei, nem me lembrar que um dia te amei E vai mais tristeza, adeus solidão, vou fazer pirraça pro seu coração Não quero chorar como chorei, nem me lembrar que um dia te amei E vai mais tristeza, adeus solidão, vai mais tristeza, adeus solidão, vou fazer pirraça pro seu coração E vai mais tristeza, adeus solidão, 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 vai mais tristeza, adeus solidão,